Hi people, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu cantinho de maquiagem. A maquiagem de hoje é uma releitura da maquiagem de pôr do sol. Eu já fiz, eu acho que uma ou duas vezes aqui, essa transição, esse olho pôr do sol, mas eu quero fazer de um jeito diferente hoje. E aí vocês vão acompanhar todo esse processo e podem também repetir aí na sua casa o resultado dessa maquiagem vai estar lá no meu Instagram, que é o arroba Cybele Carose. Então, se inscrevam, compartilhem, curtam e ativem o sininho pra receber mais vídeos assim. Vamos lá? Eu vou começar aqui fazendo o meu côncavo. Pra isso, eu vou usar essa sombra aqui, que é um super laranja. Veja, ele aqui, ele é mais pra um ferrugem aqui, mas eu gosto dessa cor porque destaca bastante, principalmente aí no vídeo de si, destaca demais. Aqui fica um pouco mais escuro, mas é uma cor que fica bonita na minha pele. E aí eu vou fazer assim, eu não vou fazer aberto, eu vou fazer amendoado, meio que acompanhando os meus olhos, ó. Assim. Aí eu concentro aqui e vou esfumando pra cá. Com o pincel bem levinho, pra não subir muito e também pra não marcar. Depois eu vou vir com o outro pincel aqui e esfumando mais. Mas basicamente, é assim que precisa ficar. Hoje teremos Cut Crazy também. Faz um tempinho que eu não faço e aí apesar do calor, se você está em São Paulo você entende o que eu estou falando. Apesar do calor, teremos Cut Crazy aqui para a minha alegria, porque eu amo Cut Crazy. Então, basicamente, é assim que fica. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com o corretivo e eu vou fazer assim, ó. Eu não vou abrir esse olho, vai ficar tudo aqui dentro mesmo do espacinho do olho. Eu vou tirar o excesso. O meu corretivo é bem branquinho. Aí eu vou passar aqui. E aqui, ó. Eu pego e fecho. Eu faço tipo um delineado, mas sem sair do olho. Aí eu passo aqui. Faço assim, então, ó. Já marcou ali. E aí eu venho só reforçando. E eu vou fazer assim, ó. Como se fosse um delineado mesmo. Aqui tudo dentro do olho. Pronto. Eu voltei com os dois olhos feitos. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, tipo, um delineado aqui em cima com essa sombra líquida. E eu acho que eu vou fazer só aqui em cima mesmo. Ou eu posso fazer aqui também. Enfim, vamos vendo. Vamos fazendo e vendo. Como fica. E aí, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui milimetricamente. Vou até me aproximar aqui. Eu tô com o espelho. Faz aqui da câmera. E vamos fazer este delineado. A mão pode nem tremer. Gostando devagarinha. Aqui. Gente, não sei se vai sair retinho. Mas eu estou fazendo milimetricamente. Até um pouco mais pra trás. Porque parte de mim faleceu agora. Delimitei. Aí, eu vou dar um acabamento aqui. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer só aqui em cima. Vou ver se eu faço um pouco mais de sombra desse lado. Mas eu vou fazer a mesma coisa. E aí, vamos ver o que vem depois. Voltei aqui com os dois lados feitinhos. Eu passei aqui. Mas o que que eu fiz? Eu dei uma esfumadinha aqui em cima. Pra não ficar tão marcado assim. Tá? Porque o objetivo é isso. Agora, eu vou passar o amarelo. Se o amarelo não ficar tão bom, tão pigmentado. Eu passo o meu iluminador dourado por cima. Ele tem um fundo amarelo, sabe? E aí, eu quero fazer algo assim, bem bonito. Então, se a sombra não representar, aí eu passo o brilho por cima. Se não, eu passo só na pontinha, enfim. Vamos vendo o que vai ser. Hum, evidentemente, o amarelinho está pigmentando bem. Até porque eu coloquei o corretivo. E aí, com o corretivo em cima da pálpebra, fazendo uma base de sombra, o amarelo gruda. Então, por isso. Preciso fazer uma a mais aqui, mas ainda não sei o que farei. Essa maquiagem foi um pedido de uma amiga minha, a Bel. Ela pediu lá no Instagram pra mim e outras maquiadoras fazer uma maquiagem laranja e amarelo. E aí, cada uma das maquiadoras vai fazer, enfim, conforme sua própria interpretação. E aí, eu resolvi fazer algo assim, bem divertido mesmo. Bem criativo. Ó. Agora, eu vou dar uma esfumadinha com tudo isso. E aí, volto aqui pra gente ver o que a gente faz nesse amarelo, porque ainda está pouco. Voltei, esfumei, fiz a pele, fiz tudo. Agora, o que que eu vou fazer? Aqui embaixo, eu vou pegar um pouco da mesma sombra que eu peguei. E vou fazer aqui embaixo, colocar bem na bolinha mesmo, o pincel. E fazer um esfumado aqui. Ó. Acompanhando a esfumada daqui, porque eu passei a sombra aqui também, um pouco mais fora, pra dar uma esfumadinha. Eu não queria que ficasse exatamente super marcado. E aí, eu vou passar só o laranja mesmo, já que o amarelo tem uma grande... E tá tomando uma grande área aqui. Então, eu vou passar o laranjinha aqui embaixo. Ficou bem divertido. Bem colorido mesmo. Agora, deixa eu ver. Acho que passarei um laranjinha bem fininho aqui, bem fininho mesmo. E passo o rímel direitinho. E venho com a boca feitinha. E tcharam! Esse é o resultado da maquiagem, pôr-do-sol, bem mais artística, lógico. Não vou sair na padaria para comprar um tom desse jeito. Ou talvez eu vá. Mas, essa foi a minha versão. Com brilho e tudo. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui eu passei o iluminador. Eu falei que tava em dúvida se eu ia passar ou não. Mas eu acabei passando, porque dá um destaque maior. Aquela sombra que eu passei, a amarela, ela não dá tanto destaque assim. Então, eu resolvi que eu ia passar um iluminador. Aí, passei iluminador aqui em cima e nos outros lugares que eu costumo passar. Então, esse é o nosso vídeo, pôr-do-sol. Se gostaram, deixem o like e o comentário. E até a próxima semana. Fiquem com Deus. Beijinhos e tchau, tchau!